Olá senhoras e senhores, voltamos então para o encerramento do nosso primeiro congresso online de direito previdenciário. Aquele momento tão esperado por todos, não é mesmo? Um debate com a nossa equipe maravilhosa aqui do G4, respondendo aquelas dúvidas mais interessantes que vocês apresentaram ali via chat do nosso programa do Verbo, ok? E a primeira pergunta, doutores, que nós apresentaremos agora é uma pergunta lá da Luana. E olha só que interessante que a Luana pergunta. Ela coloca o seguinte. Quero saber a desnecessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário em razão de erro da administração pública. Doutor Fernando Rubim, o que o senhor acha desse tema? Bem, as perguntas foram selecionadas a dedo, não é? Do ponto de vista da nossa apresentação envolvendo o processo previdenciário, a gente levantou a questão da necessidade de devolução de valores recebidos pelo segurado quando houver um cenário de revogação da tutela provisória em sentença. Foi concedida uma liminar, depois foi revogada em cognição exauriente na sentença judicial, e aí os argumentos vindos do STJ até da necessidade de devolução dos valores, mesmo recebidos de boa-fé pelo segurado. E aí aplicando-se especialmente o tema 692. No caso em que a Luana está trazendo, envolve a concessão de um benefício previdenciário em razão do erro da administração pública. Então aqui é uma questão que foge um tanto da seara processual, porque na verdade houve a concessão do benefício na via administrativa de boa-fé, o INSS volta atrás nessa concessão, não me parece, dentro do prazo decadencial. Então não é uma questão exatamente igual a do tema 692 da questão processual. Por isso aí então chama a ajuda dos universitários, e o Márcio do Direito Material vai nos explicar um pouquinho a sua posição, não é? Essa questão se difere, como o Fernando colocou, no tema 692, porque o tema 692 surgiu justamente dessas decisões liminares, cuja decisão de mérito final seria contrária e revogaria a tutela, e por isso chegaria aí a necessidade de devolução de valores, segundo o entendimento da STJ, em que pese agora tem uma questão de ordem, para rever essa decisão, pode rever todo o contexto da decisão, ou estabelecer distinções, onde isso vai ser possível, onde não vai ser possível, porque claro, a gente sabe que tem diferença entre uma tutela liminar e uma tutela específica, por exemplo, uma tutela de acórdão, muitas vezes de ofício, muitas vezes de ofício, a tutela deferida em sentença, e isso gerar o mesmo tipo de resultado de devolução, parece que tem que ser enfrentado mesmo. Agora, a questão colocada de devolução de valores recebidos de boa fé, por erro da administração, isso inclusive é matéria simulada pela própria Advocacia Geral da União. Existe uma súmula, que agora de cabeça me foge o número, mas é uma súmula da AGU, eu posso depois trazer para vocês sem problema nenhum, que diz exatamente isso, não são repetíveis os valores recebidos de boa fé por servidor público, claro que é uma súmula utilizada para servidor público, quando, por erro da administração, isso gerou alguma vantagem pecuniária. Tem-se utilizado dessa súmula, muitas vezes, eu até na época que era procurador, a gente suscitava essa súmula para dizer que não cabia uma ação contra o segurado quando o erro houvesse sido provocado pela administração pública, desde que, obviamente, ausentes, má fé, idolo, por parte do segurado, porque daí não é um erro da administração. Aí ela foi induzida a erro. Então, não me parece que essa situação da desnecessidade tenha relação com o tema 692, como bem disse o Fernando. Eu só queria fazer um comentário, porque agora na redação da MP 871, e aí é alterada a redação quando foi convertida em lei, da 13.846, eu acho que é isso, a MP 871. Então, é tratado, e ali ele fala sobre a operação pendifino, sobre os benefícios que são entendidos como irregulares, fala na possibilidade de revogação e devolução desse valor agora, já no texto legal, inclusive, Fernando, podendo ser descontado 30% do benefício, caso o segurado tenha um benefício em vigência, que ele está recebendo, e caso ele não pague, haverá possibilidade de inscrição em dívida pública. Inclusive, essa inscrição, não só o beneficiário, mas também um terceiro, e aí nós podemos estudar a possibilidade desse terceiro ser ou não um advogado que sabia ou deveria saber. Aí nós entramos num conceito super subjetivo, será que o advogado deveria saber que aquele documento havia ali um indício de irregularidade? Claro, diferentemente da pergunta que foi na questão da boa-fé, mas é importante a gente estender ela, porque pode ter casos agora que a lei determina a devolução, inclusive com inscrição em dívida pública. Mas essa questão da intervenção de terceiro, até com participação do advogado, da MP convertida em lei, me soa também que envolve essa questão da boa-fé. Sim. Então, no caso da má-fé, do advogado junto com o cliente. Sim, nesse caso sim. Então, nesse caso da pergunta, também fica dentro desse conceito da desnecessidade de devolução das parcelas. Agora nós não temos nenhuma segurança com relação a esse assunto no momento. É um tema ainda que está muito, enfim, está para ser resolvido no STJ, e é uma questão que gera inúmeras dúvidas. Parecia que estava sepultado, né, Alexandre? É, e de fato, até pela tradição do Superior Tribunal de Justiça, com base na própria jurisprudência do direito de família, no sentido da não devolução de verba, que já foi consumida, que é verba alimentar, isso começa a mudar em 2015, 2014, 2015, e a gente vive hoje realmente uma situação de insegurança muito grande. Muito grande. É, a exposição que a gente fez do artigo do Código de Processo Civil, que é o 302, ele abre esse flanco porque ele trabalha com uma responsabilidade objetiva de devolução de parcelas, independentemente da boa fé ou da má fé. E esse é um problema processual, digamos assim, que o próprio código autoriza. Agora, a discussão, e esse foi o ponto que a gente abordou na nossa palestra, é se esse dispositivo se insere na órbita do processo social. Se a gente vai trazer a ferro e a fogo uma disposição de processo civil para o processo previdenciário. E aí a chance que o STJ teme parece de consertar um equívoco, que foi de lançar o tema 692. E isso se deve também a muitos dos advogados e advogadas que nos acompanham e estão também agora participando do Congresso, de continuar recorrendo das medidas, buscando uma reavaliação, buscando as distinções do caso concreto, e buscando também a superação do próprio tema 692, via reclamação constitucional. Chegou várias dessas medidas no STJ a ponto de lhes fazerem um exame crítico. Por que o pessoal continua tão intransigente a admitir uma questão que realmente me parece que fere o caráter alimentar dos benefícios previdenciários. Muito bem, doutores. Vamos agora então para a segunda pergunta. agora quem nos pergunta é o Fábio, e olha só o que o Fábio coloca ali. Professor, ou professores, se o INSS demora mais de seis meses em dar a decisão administrativa, pode entrar com a ação judicial pela demora? Alexandre, o processo administrativo inicialmente prevê o encerramento do procedimento em 30 dias com possibilidade de prorrogação e mais 30. O STF entendeu que esses 30 deveriam ser 45 dias, então nós temos 45 mais 45, 90. Aqui na quarta região, e obviamente nós temos colegas de toda parte no Brasil, mas só para o pessoal fora da quarta região entender, aqui na quarta região nós temos o Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário, que participa com os institutos, a OAB, o Alexandre, ex-presidente da comissão, participa em nome da OAB, por vezes representando o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, foi feito um acordo, e aí é um acordo de cavaleiros, Alexandre, entre o INSS, o Judiciário e os institutos, a OAB, a Defensoria Pública, em que o INSS teria seis meses, Março, para encerrar esse procedimento. Mas lembrem, isso aí é um acordo de cavaleiros, porque a legislação não abre em relação a isso. Na última reunião, agora em junho, o INSS tentou prorrogar esse período por mais tempo para manutenção de seis meses, o qual foi rechaçado pela OAB. Então, nenhum acordo de cavaleiros aqui na quarta região agora já tem prevalecido. Então, hoje, teríamos sim a possibilidade de duas possibilidades, ou nós entrarmos com o mandato de segurança, e aí, obrigando o INSS a movimentar esse processo, por vezes esse processo pode estar na junta, ou nós entrarmos diretamente com uma ação judicial, o mandato de segurança, discutindo o mérito da ação, ou com uma ação ordinária, para requerer essa aposentadoria, essa pensão que está parada há tanto tempo. Até porque, quando o Supremo definiu essa questão do prévio requerimento administrativo, ele deixou claro que tem que haver uma negativa, salvo se excepcionado, ou melhor, salvo se extrapolado o prazo legal para julgamento, 45 dias. Me parece aí uma crítica ao próprio posicionamento adotado pelo Fórum Institucional, uma crítica no sentido de que será que é possível transigir, transacionar sobre algo que está previsto em lei? Quer dizer, eu tenho lá um limite, a mesma coisa que o Fórum Institucional começar agora, claro que é uma diferença gritante, mas seria, com 34 anos e 11 meses vamos poder aposentar. Como assim? Se a lei fala 45 dias, por que 180 dias? Ah, porque a realidade do INSS, a realidade do brasileiro também mudou, então ele precisa da aposentadoria aos 34 anos. Ainda mais se nós pegarmos esse número de desemprego tão grande. Qual é o critério para flexibilização de requisitos objetivos, de critérios objetivos previstos em lei? Quer dizer, me parece um pouco exagerado estabelecer um novo prazo, um novo prazo. Eu acho que os mandados de segurança deveriam ser julgados, determinado julgamento pelo INSS, e paciência, o INSS tem que suportar o volume que ele tem. Se ele precisa de mais estrutura, que se dê a ele mais estrutura. E não simplesmente jogar para a conta do segurado, digamos assim, essa falta de estrutura do INSS, que ele fica sem resposta. E não são seis meses, vamos deixar claro. O INSS, se a gente não fizer nada hoje, nove, dez, onze, doze meses, um ano e meio, dois anos para julgar. E quando vai para recurso, então não se fala. Então hoje, um processo administrativo é mais demorado que um processo judicial. E aí se resolve estabelecer que seis meses é um prazo razoável. Lembrando de um aspecto importante na resposta ao colega, que semana passada o INSS editou uma resolução, porque eu me fojo o número, se eu não me engano é 961 ou 921, onde se dá um passo a mais no processo de virtualização dos processos administrativos, criando teletrabalho, então a partir de agora os deferimentos serão feitos teoricamente em casa pelos servidores, e criando todo um sistema de gestão que visa justamente abranger a ideia do INSS digital. Então, muito do que está se vivendo hoje é fruto da ferramenta do INSS digital, mesmo que antes do tempo do agendamento nós tínhamos a demora também, ela não era tão expressiva como se tornou agora, porque agora a gente tem a capacidade postulatória plena, o advogado protocola o pedido e a ansiedade pelo retorno ela é muito maior, antes nós aguardávamos o dia do agendamento com um pouco mais de parcimônio, um pouco mais de calma, então eu recomendo aos colegas que busquem essa resolução, eu não lembro o número, mas uma pesquisa rápida na internet é possível obter, porque ela já vai ter eficácia imediata, e ela visa justamente, ela cria um comitê gestor, inclusive, com participação de todas as entidades que vão cuidar da questão do teletrabalho e da análise dos processos. Então eu acho que essa fase da demora do processo administrativo, como a gente está vivendo hoje, caótica, como o professor Márcio referiu, ela tende a melhorar, eu acho que com os meses ela tende a melhorar, esperamos que consiga ficar o mais próximo possível dentro do prazo legal. É, é engraçado o link com a questão anterior, porque de um lado, o segurado tem que devolver o valor de caráter alimentar, e do outro lado, o segurado tem que esperar um ano para receber, para comer, para receber o benefício de caráter alimentar, não é? São questões que elas se correlacionam. E eu me lembro de um caso recente, circulou também pelas redes sociais, os colegas aqui do G4 vão lembrar também, de uma decisão do Vale aqui do Rio Grande do Sul, em que foi extinto o mandato de segurança sem julgamento de mérito, porque o magistrado referiu que, como em todo o Brasil o INSS está demorando mesmo para fazer o pagamento, não é uma situação específica aqui da cidade, não teria por que ser concedido o mandato de segurança para agilizar o INSS a examinar o benefício sem outros locais a essa demora também. Então, a isonomia é o contrário, o que não faz nenhum cabimento, a não ser que algum de vocês entenda diferente. Na verdade, professor Rubim, esse é um movimento que está muito presente hoje, inclusive no Parqueiro, Ministério Público Federal, que tem várias ocasiões se manifestado nos processos previdenciários no sentido de que a demora é fato público e notório, que o INSS não teria estrutura para decidir no tempo previsto em lei e que então teríamos que aguardar um prazo para a decisão. Acho bastante perigoso isso. de outro lado, a entrevista do governo, ele informa que não vai abrir não vai abrir vagas para o novo concurso no INSS, então nós não vamos resolver isso nunca, porque o governo não abre vagas para nossos servidores. Aí a demora ela é latente, porque houve uma demanda bastante grande esse ano de servidores, tendo em vista um... agregou aí alguns valores aos benefícios, mais da metade dos servidores do INSS acabaram se aposentando, então não vai ter fim essa situação. Doutores, agora mais uma pergunta da Luana, olha só que interessante a pergunta dela. Professores, como ficará agora a aposentadoria do deficiente? E ela inclusive coloca ali, que tem desde o seu nascimento deficiência já com 18 anos de contribuição em razão de uma deficiência que ela atribui como grave, que é a ausência ali de um dos membros. E aí, doutores, como é que vai ficar agora a coisa? Bom, Luana, primeiro, a tua pergunta ela é muito oportuna, que no final do ano passado nós fizemos uma palestra, o G4 fez uma palestra, em que justamente nós levantávamos que o grande nicho de atuação do direito previdenciário ao regime geral vai ser ou está sendo ou pode vir a ser, na verdade, o nicho das aposentadorias para portadores de deficiência. Porque, segundo dados estatísticos, praticamente 40% da população brasileira ela se enquadra em algum conceito de deficiência. E se isso nós levarmos ao efeito de uma aposentadoria, nós temos a possibilidade de revisar inúmeras aposentadorias para retirar-lhes o fator previdenciário, certo? Ou postularmos novas aposentadorias com antecipação de tempo. Então, é um grande ramo para trabalhar, talvez o mais complexo até hoje já visto, porque ele vai depender de duas perícias, ele depende de duas perícias, dentro daquela ideia de perícia biopsicossocial, dentro, não mais da classificação internacional de doenças, mas sim da classificação internacional de funcionalidade. O Alexandre trabalha muito bem essas questões, já tem, inclusive, casos no escritório muito bem sucedidos disso. E essa aposentadoria vai ser ainda mais atraente pós-reforma, porque a reforma abandonou a agressão ao portador de deficiência. Num primeiro momento, ela agrediu o portador de deficiência, trazendo limites mínimos etários, trazendo as dificuldades de acesso que está querendo trazer para as demais aposentadorias. depois da comissão especial, ela veio sem essas alterações, de modo que ela permanece íntegra nos seus preceitos estabelecidos lá na Lei Complementar 142. Então, com mais razão ainda, aquela palestra que nós fizemos ano passado, ela precisa ser repetida, porque o grande nicho, volto a dizer, para trabalhar será esse. Só para ter um esclarecimento ainda maior, ou uma elucidação maior, uma cristalinização maior. todo aquele que tem um auxílio acidente pré-aposentadoria, possivelmente poderá, possivelmente terá uma aposentadoria para portador de deficiência. Todo aquele cliente que você aposentou no escritório e que teve um auxílio acidente antes da aposentadoria, você pode tentar revisar essa aposentadoria para portador de deficiência. Porque se ele se aposentou na comum, é porque ele tinha 35 ou 30. E se ele tinha 35 ou 30, ele tinha o tempo mínimo necessário para qualquer deficiência, seja ela grave, leve ou média. O que vai mudar é o valor do benefício. Uma pessoa se aposentou com 30 anos, 50 de idade, antecedida de auxílio acidente, ela perdeu 37, 38% da aposentadoria pela idade. Se a gente revisar, ela pega 100%, porque caracteriza-se aqui no caso a deficiência. Retira o fator previdenciário, revisa o benefício. Então, acho que com mais força ainda. Eu só queria fazer uma observação referente à pergunta que ela fez. Luana, em relação a essa deficiência que você nos traz, se ela vai ser grave, isso vai ser feito uma análise. Porque o que pode ser grave para a profissão que você desempenha, para as atividades que você tem, ela é diferente para o João, para a Maria, porque é feita uma análise no caso concreto. Então, por exemplo, para uma pessoa que não tenha dois dedos numa mão pode ser considerado leve ou pode ser considerado grave. Vai depender do que isso influencia tanto na vida profissional quanto na vida social. Então, não tem como a gente agora carimbar e dizer sim, ela será grave. O Estatuto do Portador de Deficiência, ele traz conceitos como barreiras. Isso aí. Ele traz vários conceitos novos que precisam ser bem interpretados ainda, estudados pela advocacia, porque, como bem disse o Anderson, não é um conceito subjetivo meu. Eu acho que é grave porque me limita. Claro, se eu for um pianista, é claro que a perda de dois dedos acabou com a minha carreira e torna aquela deficiência grave. Agora, se eu for um advogado, talvez não. Talvez nem deficiência seja. Talvez nem deficiência para fins de antecipação. Mas nesse aspecto interessante, que fecha um pouquinho com a minha exposição hoje à tarde, nesse aspecto nós temos um caso de que a prova administrativa está melhor aparelhada do que a prova judicial. Por quê? Porque a prova administrativa utiliza, Luana, o Índice de Funcionalidade Brasil de Aposentadoria. E a FUSE. Isso. Ela utiliza um método de aposentadoria, digamos assim, holístico, porque ele vai levar em consideração todo o teu ambiente, onde tu mora, a tua escolaridade, o que tu fazes, como é que é o serviço de saúde na tua cidade. Depois ela vai avaliar as barreiras, todas as situações de barreiras que tu tem na tua vida. e após ela vai gerar na verdade um número, uma classificação que vai te considerar a deficiência no grau leve, médio ou grave. No Poder Judiciário, hoje, pela metodologia adotada em todo o país, tu não consegues isso. Por quê? Porque tu vai ser avaliada por um médico, que muitas vezes vai achar que está avaliando a tua incapacidade, sendo que tu trabalhas, inclusive, e tu quer continuar trabalhando. Porque deficiência não tem nada a ver com incapacidade. Tem alguns pontos que se conectam às duas coisas. Tem a questão médica que precisa ser analisada, mas muitas vezes a avaliação assim, automatizada, feita primeiro por um médico e depois por um assistente social, não consegue vislumbrar toda a complexidade da deficiência. Então, te recomendo que tu te atente bastante ao que a gente falou hoje sobre a produção de provas para o deficiente no processo administrativo, mesmo que tu precise de uma ação judicial para isso. É porque as perícias judiciais não estão preparadas. Elas estão fazendo análise de incapacidade. Exatamente. Eu justamente estou questionando o direito de alguém que trabalha há 30 anos, que ele se aposente com 30 anos, ou 29, ou 25, depende do grau. Está com o quinis aberto. Por que eu estou analisando a incapacidade se esse cara está trabalhando? Eu não estou analisando a incapacidade dele, pelo contrário. A capacidade dele frente às barreiras que ele tem. Eu quero saber quais são as barreiras e o que isso faz tornar grave e leve ao médio. Então, é bem difícil convencer o magistrado hoje disso, convencer o perito disso. É, e me parece que se for necessário o processo, mesmo o administrativo, mas também o judicial, sempre é interessante a figura de um assistente técnico. Sempre é importante o médico particular, de preferência o médico do trabalho, que fazia o exame preliminar para já se ter pelo menos uma prova documental, nem que seja unilateral, mas ter uma prova documental técnica que aponte para esse grau de incapacidade. Porque o Anderson falou realmente me parece interessante. Daqui a pouco, numa visão inclusive específica de um médico, a gente vai ter uma posição bastante diferente do que um outro profissional. pelo sistema de pontuação acaba sendo bem subjetivo. Pelo sistema de pontuação. E, no âmbito geral, a pergunta também é interessante, porque o que a gente tem que cuidar agora na versão final da reforma previdenciária, saindo da Câmara, indo para o Senado, é justamente pontos que, eventualmente, se vai ter um regresso à origem, digamos assim, que não vão acabar mudando. porque essa questão da aposentadoria por deficiência realmente não parece que vai ter uma alteração nesse sentido. Teve agora, eu me lembrei daquele cenário também da alteração do procedimento do ACD Trabalho que estava previsto para ir para a Justiça Federal e se retornou na versão final, pelo menos da Câmara, para a Justiça Estadual, para a competência originária do jeito que a gente tem hoje. Então, essas questões, esse acompanhamento também vai ser bastante interessante. o que efetivamente vai mudar, o que nós vamos ter na versão derradeira que vai emplacar ou que vai se retornar ao estágio anterior em função de inúmeras questões por lobby, por negociação interna e outras também por convicção de que não é a melhor medida. Especificamente na questão essa da mudança do procedimento, eu não tenho nenhuma dúvida que pela dificuldade de fazer prova no Juizado Federal Previdenciário, a gente teria um prejuízo muito grande nessa mudança de competência do processo acidentário. E a próxima pergunta é da Rafaela. Olha só, em relação a benefício acidentário, PPP, PCMSO, LTCAT, podem ser usados como meios de prova? Ainda, quando a empresa se nega a fornecer, existe alguma forma de pesquisa para a obtenção desses documentos? E aí, doutores? Daria uma aula só disso, Alexandre Guiz. A situação, e aí eu começo pelo final. Primeiro ponto, a empresa se negou a fornecer. Eu tenho que ter a prova da negativa. Pode ser e-mail, pode ser uma carta registrada. Bom, a empresa se negou e eu vou ter que buscar... Pode ser a demora, né? Pode ser a demora também, exatamente. Eu tenho que ter esse documento na manga, porque no momento que eu entrar com a ação judicial, eu tenho que demonstrar no juiz, eu tentei, a empresa está aberta, eu tentei essa documentação, o juiz pode intimar a empresa a nos entregar, a fornecer esse documento no processo. Um ponto importante é o seguinte, não podemos nos pegar de surpresa nesse processo. Vamos pesquisar, e aí, através de banco de laudos, o TRF4 tem banco de laudos, ou até na própria jurisprudência, você vai lá e digita o nome da empresa, ou digita o nome da profissão ou do que efetivamente o cargo que ocupava para verificar se é uma atividade especial ou não. Porque daqui a pouco nós estamos movimentando o mundo e não é uma atividade especial. Mas ela está perguntando de acidente de trabalho. Sim, parece que ela quer saber se aqueles documentos se prestam para um acidente de trabalho. Eu acho que são duas perguntas. Ela começa na primeira perguntando se se prestam e depois como obter o documento, caso a empresa se leve. Mas você consegue fazer ligação entre o benefício acidentário diretamente com a profissão que ele exercia? Eu acho que sim, porque é o seguinte, muitas vezes você precisa para desenvolver uma tese de uma doença ocupacional para mostrar exaustivamente a atividade que exercia. Ruído com o PPP. Também. Por exemplo, uma perda de audição. Doença ocupacional. Ou então assim, a descrição das atividades vem completa no PPP, corrobora aquela que a gente faz na inicial. Na verdade, pouca gente utiliza. E a pergunta é muito bem colocada nesse sentido. Porque pouca gente utiliza esses documentos para essa finalidade. E mais aqui, meninos, muitas vezes a gente vai notar até informações conflitantes dentro dos documentos. A LTCAT não reconhece, não dá a entender problema auditivo, mas o PPP informa que ela estava sujeito a ruído acima de 100 decibéis. Que normalmente é o contrário. Ou vice-versa. E o PCMSO tem guardado todos os asos. O aso de admissão, o aso de permanência, o aso de dedicação. O aso é atestado de saúde ocupacional. Então, para a produção de provas é importante fornecimento. Complementando um pouquinho o que o professor Anderson falou, dentro do processo administrativo, até a gente falou sobre isso na exposição hoje, existe uma medida na instrução normativa, no artigo 696, que é o oficiamento. Eu posso postular no processo administrativo, lógico, o interessante é comprovar que eu tentei antes e não consegui, apresento a carta registrada, que não foi possível. Eu posso postular para o NSS pedir um ofício para a empresa, para a empresa trazer esses documentos. Se o NSS não promover esse oficiamento, que é o que vai acontecer, é o que acontece sempre, eu posso fazer o recurso para a junta de recursos e a junta vai, ao mesmo momento, vai mandar descer o processo e vai mandar fazer, seja feito esse oficiamento. É uma possibilidade que eu tenho de obter esse documento sem instaurar ainda o contencioso judicial. porque pode ser interessante, porque muitas vezes utilizar essa carta registrada e ir direto ao processo judicial, eu não sei o que vai vir na empresa. Eu não sei o conteúdo do PCMSO, eu não sei o conteúdo do LTCAT, dos PPPs, então é uma possibilidade que eu tenho de usar o processo administrativo para buscar essa prova, mesmo que ao final a prestação que eu estou postulando seja indeferida. Aqui eu estou usando o processo administrativo unicamente enquanto espaço para a obtenção de uma prova documental. Seria quase um procedimento prévio para buscar essa prova para mim depois avaliar o ajuizamento ou não dessa demanda. Poderia atacar também a inércia do INSS em fazer esse oficiamento por mandato de segurança, por ofensa ao próprio artigo 696 da INE. E eu acho bacana essa precaução, Alexandre, do processo administrativo anti-judicial, porque depois que entrar esse documento lá no judicial e, por exemplo, um PPP que ele não tem ligação nenhuma com a atividade dele, tem alguns juízes e a jurisprudência vem se direcionando para isso, se bom, você tinha que ter discutido esse PPP aonde? Lá na Justiça do Trabalho. Então, se você tem já um PPP ruim no processo administrativo, move uma demanda na Justiça do Trabalho pedindo a reedificação do PPP com nova perícia e aí você leva a prova pronta e perfeita na demanda previdenciária, é porque tu chegares no previdenciário já com documento ruim, corre-se o risco do quê? De uma sentença de procedente com julgamento de mérito e acabou, fulminou pela coisa julgada. Ingressar em juízo hoje, em ações previdenciárias sem segurança, é suicídio, não dá mais. É o risco de receber um trânsito julgado e simplesmente fechar a possibilidade do teu cliente se aposentar. Ele nunca mais se aposenta, porque as discussões sobre relativização de coisa julgada são muito pouco cabíveis dentro do Juizado Especial Federal, que normalmente é a instância que vai recepcionar esse tipo de ação. É, mas no caso específico da Rafaela, vejam que ela falou em relação a benefício acidentário. Então, na verdade, a ação vai ocorrer na juízo estadual e vai ocorrer no procedimento comum. Então, esse problema até do PPP na estadual a gente não vem enfrentando tanto. É capaz de ser feita a produção de prova judicial, sim. Nesse caso, seria muito interessante até fazer a prova oral, que a gente tem um espaço aqui de fazer a prova e a audiência, o que a gente não tem no Juizado Federal Previdenciário, de explorar um pouquinho essa questão de colegas de trabalho que poderiam citar um cenário melhor a respeito do problema de incapacidade. Geralmente, nesses casos, Rafaela, é muito comum colegas do trabalho conseguirem identificar se esse problema envolvia outros colegas, que não era uma situação isolada, o que seria muito interessante para a caracterização do nexo causal, não é um problema pessoal, mas é um problema que atingiu outros colegas. Então, realmente, nós temos, e essa é a beleza do que eu estava referindo à questão anterior, ele acabou até, Maurício, se inserindo essa próxima pergunta dentro desse contexto, essa é a beleza do procedimento comum, especialmente da justiça estadual, porque é capaz de ser feita um exame maior da prova, não se limitar só à prova documental, ser feita a perícia, eventualmente ser feita também a prova oral. Com relação à pergunta só dos meios de prova, você poderia voltar ali na pergunta só para ver se pode ser usado como meios de prova, nenhum desses PPP, PCMSO, ELTCAT, nenhum desses meios de prova é considerado ilícito, não há esse estabelecimento pelo sistema, bem pelo contrário, se admite provas típicas e também se admite provas chamadas atípicas no sistema. Então, o meio de prova, nesse caso, tem um artigo específico do Código de Processo que é o 369, 369, que dá essa amplitude de utilização das provas, lembrando que tem um artigo muito próximo que a gente trabalha bastante aqui na nossa pós do G4, que é a prova emprestada, que tem previsão no artigo 372 e admitiria, inclusive, então, outros meios de prova, no caso, a Rafaela refere ali que é a profissão do telemarketing, outros meios de prova envolvendo, quem sabe, uma demanda trabalhista contra a empresa em que já foi, de alguma maneira, estabelecido o nexo causal, a caracterização do acidente de trabalho na justiça do trabalho, essa prova emprestada é considerada lícita agora pelo sistema nesse novo dispositivo que é o 372 do Código. Então, me parece que tem inúmeras alternativas para se buscar esse reconhecimento, e, além de todas essas, teria mais uma ainda que o professor Triquês trabalhamos muito na nossa aula de acidente de trabalho, que é o NTEP, porque nós temos o nexo técnico epidemiológico a partir de 2006, que estabelece, então, uma presunção de nexo causal dependendo da profissão para algumas atividades profissionais, a partir da relação entre o CID, do segurado, entre a informação da doença e o CNAE, o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, é possível a caracterização de uma presunção de nexo causal, como vem sendo feito no telemarketing para algumas doenças ocupacionais, como a LERDORTE, as lesões por esforço repetitivos ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, e também, mais recentemente, com a questão da doença psíquica relacionada ao telemarketing, então, teria mais um fundamento legal que seria o NTEP previsto na nossa lei de benefício no artigo 21, A, então, da lei 8213. Doutores, então, uma última pergunta para encerrar o nosso debate vem lá da Talita, e ela indica o seguinte, professores, gostaria apenas de esclarecer acerca da pensão por morte para filhos de criação. Qual tipo de prova poderia ser juntada, já que não há registro formal dessa filiação? Olha aí, Anderson. Talita, conforme a gente tinha trabalhado, o STJ vem entendendo que realmente não há necessidade de nenhum documento para fazer essa prova de registro da filiação. Então, a criança foi entregue para um vizinho cuidar. Quais são as provas que nós temos que fazer? A prova material que nós temos que fazer é da dependência econômica. Essa sim, o tribunal vem entendendo que ela é imprescindível. Então, pode ser o fato da criança estudar em uma escola, não sei se for uma escola pública e a gente não tem essa prova, mas alimentação da criança, remédios, qualquer tipo de ligação que a gente tenha para a manutenção dessa criança é considerada uma prova. Então, a prova de dependência econômica, obrigatoriamente, ela deve ser feita. O interessante nesse caso seria desvincular, em alguns casos, a criança não tem contato nenhum com o pai ou com a mãe biológica. Não tendo contato, obviamente, ela vive às custas dessa família. E a outra prova, que daí é uma prova que não é uma prova material, mas sim ficará para uma audiência, que é a filiação, o amor, o ânimos de família, que é a pai e a mãe criam essa criança como se efetivamente fossem pais biológicos dela. A formalização da filiação, ela, obviamente, acelera qualquer tipo de solução, ela facilita. Nesse caso que o Anderson colocou, em que não há uma formalização, há uma relação de fato consolidada, me parece que também se poderia, por isso que o Anderson fala, porque se há formalização da filiação, não tem dependência econômica a ser comprovada, ela é presumida. mas se não há e tem que provar dependência econômica, me parece que está muito mais aproximado da ideia de uma tutela de fato, ou uma guarda qualquer, nesse sentido, uma guarda de fato, uma tutela de fato, tutor de fato, porque se tem um menor e alguém respondendo por ele, ele é um tutor, se não é pai, não é mãe, porque o que é o tutor? É aquele que, na ausência do poder familiar, exerce os atos da vida civil por aquele que não tem condições por ser menor de 16 anos ou menor de 18 com assistência. Então é isso, me parece que há uma tutela de fato, uma vez comprovada essa tutela de fato e confirmada a dependência econômica, entra para a pensão. Se não, prova outros meios, a filiação, enfim, se houver, enfim, são as afinidades, os afetos. O Anderson trabalha muito bem na aula também, isso aí. Então, doutores, muito obrigado. Essas foram as perguntas trazidas aí pelo pessoal que está em casa, no trabalho, nos acompanhando nesse primeiro congresso online de direito previdenciário. Então hoje em dia a gente não precisa mais nem sair de casa, pode ficar lá no conforto do seu lar enriquecendo cada vez mais e agregando conhecimento. Maurício, deixa eu dar uma parte aqui só para a gente falar um pouquinho da nossa aposta que tem em andamento, só para fazer o link com a nossa parceria do Verbo, agradecer muito aqui a participação de todos os colegas aqui do Verbo, do grupo, pessoal que está na assessoria aqui na organização do evento e que trabalhou muito bem durante todo o dia. A gente está com a nossa pós-graduação na terceira edição aqui, o pessoal de casa é importante ficar sabendo que a gente tem essa parceria já há alguns anos com o Verbo Jurídico e a terceira edição trabalha a teoria e prática dos benefícios previdenciários no regime geral e nós temos uma turma presidencial muito forte que inclusive está em aula nesse exato momento além da turma no IAD então a gente reforça aqui o nosso espaço no www.verbojuridico.com.br barra g4 em que nós temos lá a exposição de como vem funcionando a nossa pós-graduação que se encaminha para a quarta edição portanto o próximo núcleo de estudos de acordo já com a reforma da Previdência e nós temos também lá nesse nosso sítio do Verbo Jurídico outros cursos e andamento temos uma novidade de Previdência Complementar se o Treques pode falar um minutinho temos temos sim professor Rubim nós estamos começando pessoal um curso de Previdência Complementar então sensíveis à realidade que está se vivendo hoje na Previdência a Previdência Complementar ou Privada não é um ramo novo mas de fato ela vem revigorada agora com a reforma previdenciária é um tema que já vem nos preocupando há bastante tempo então nós estamos com as inscrições abertas para o nosso primeiro curso de pós-graduação em gestão de Previdência Complementar onde pretendemos preparar todos aqueles que querem conhecer mais sobre o tema querem advogar na área querem ser gestores de Previdência Complementar querem trabalhar em fundos de pensão mercado financeiro nós vamos ter disciplina de controladoria disciplina de recursos humanos disciplina de investimentos contabilidade para fundos de pensão um curso muito técnico preparado aí na coordenação do professor Alex Cravichinchin que será o nosso coordenador científico do curso junto com o G4 e as inscrições estão abertas o curso começa inclusive agora a final de agosto e está lá no site e para quem já fez especialização isso é muito importante a gente criou um curso esse ano em 2019 que está terminando a primeira edição nós vamos para a segunda terceira quarta quinta porque essas edições elas não se esgotam e elas vão sempre se alterando que é o nosso Hard Cases que é um curso que nessa primeira edição teve 11 encontros casos quase impossíveis casos de nível muito elevado nível hard né nível hard porque a gente costuma dizer que no Hard Cases a gente tem a solução do advogado júnior do advogado pleno do advogado sênior e do advogado hard e esse curso realmente ele foi foi muito interessante está sendo um sucesso muito grande entre os alunos porque nós estamos conseguindo surpreender advogados de experiência já bastante elevada no direito previdenciário que acabam ficando realmente perplexos com algumas soluções que são propostas pelos melhores professores do Brasil na área então o Hard Cases primeira edição em EAD disponível e o ano que vem deve ter a segunda edição presencial também muito bem e Anderson só para tu não ficar sem falar nada que eu vejo que tu está chateado não estou chateado só para aumentar a tensão do vencedor ou da vencedora vai ter o curso de poliamor vai ter o curso de poliamor os nossos combos ali os nossos cursos do site explica para o nosso público agora nós estamos fazendo aí o verbo nós temos alguns cursos que fizemos esse ano o ano passado extremamente atualizados ainda então se o pessoal acessar esse nosso sítio o verbojuridico.com.br barra G4 logo logo vai aparecer a possibilidade de aquisição de um ou de dois ou três cursos com um valor super em conta justamente para o pessoal poder aderir e só para complementar o Hard Case acabou sendo uma menina dos olhos esse ano porque ele efetivamente caiu nas graças e a gente tem tido um feedback fantástico do pessoal porque por vezes aquela cara de arrependimento mas se eu soubesse de um processo que acabou caindo no colo e infelizmente foi dada uma solução diferente só que bem claro não é um curso para iniciantes não é um curso após a gente tem os iniciantes a gente consegue fazer um equilíbrio na turma mas no Hard Cases a gente precisa de um pouco mais de cancha um pouco mais de experiência porque senão não vai conseguir realmente acompanhar ele já está realmente no nível acima isso aí então é isso Maurício então para o pessoal que está nos conhecendo eu sei que todo o Brasil teve ganhadora de sorteio do livro até de Natal então é um pouquinho só do G4 do nosso trabalho de direito material de processo na área previdenciária a gente tem então não só após a gente tem um curso mais específico que é o Hard Cases nós temos outros cursos de extensão que foram feitos por exemplo da aposentadoria especial na área de saúde grandes temas previdenciários das cortes do STJ do STF está tudo lá no site a gente tem uma série de produtos que a gente gostaria também de de tornar público aí diante desse baita desse público que que está fazendo parte do congresso online que eu tenho certeza que vai se repetir essas outras edições pela pela pelo sucesso que foi e pela adesão que a gente teve de todo o Brasil aí no congresso então fica aqui o nosso abraço e também o nosso interesse de a gente receber o pessoal de todo o Brasil principalmente pelo IAD aí nos nossos cursos das diversas modalidades agora pela primeira vez saindo do regime geral e entrando no regime complementar da previdência privado complementar acompanhando todos os movimentos de reforma e trazendo um trabalho de qualidade de vanguarda esse foi o desafio do G4 em parceria com o verbo jurídico que nos dá todo esse suporte maravilhoso com esse pessoal aí que a gente já conhece de longa data e sabe que faz o trabalho de excelência primeiro congresso online de direito previdenciário nessa parceria formidável do G4 com o grupo verbo jurídico vocês sabem quem conhece sabe a diferença muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima até mais pessoal obrigado até lá gente abraço tchau